Estamos constantemente ressoando com aquilo que sabemos ser verdade. Tudo que você se sente é filtrado junto com o gradiente de experiências e lembranças passadas que estão armazenadas em seus receptores. Não existe nenhuma realidade absoluta ou exterior. Aquilo que você experimenta como liberdade, ou como realidade, é a sua história sobre o que aconteceu. Eu sou apaixonado por essa frase da Candice Pert, que é uma cientista que eu admiro muito. E o que ela está dizendo aí é que, em função das experiências que nós vivemos, nós terminamos doutrinando o nosso corpo, educando o nosso corpo a ver o mundo a partir daquela lente. E o que nós estamos fazendo, na verdade, o que ela está dizendo aqui, aquilo que você experimenta como realidade é a sua história sobre o que aconteceu. É por isso que as pessoas que estão em busca de cura, as pessoas que estão em busca de prosperidade, as pessoas que estão em busca de propósito, as pessoas que estão em busca de uma vida saudável, enfim, em busca de sentido da sua missão de vida. É importante entender que, se você vai fazer a mesma coisa que você faz hoje todo dia, você não pode esperar novos resultados. O Einstein tem uma frase bem famosa que ele diz, olha, se você faz todo dia as mesmas coisas, e fica reclamando, esperando ter resultado diferente, isso é uma certa insanidade. Porque se nós estamos querendo resultados diferentes do que nós estamos obtendo hoje, nós temos que nos movimentar. Nós temos que ir para algum lugar novo. Então, essa história que você se acostumou a contar, se você continuar contando essa história, você vai ver o mundo do mesmo jeito. Entendeu? Então, é importante você se libertar no sentido, a liberdade tem a ver também com a ousadia, tem a ver também com a inovação, tem a ver com a renovação, tem a ver também com a morte para o velho e a ressurreição. A vida é um salto no abismo, gente, é um salto no escuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Cada vez mais que eu tenho consciência disso, cada vez menos eu me angustio com o dia de amanhã. Na Bíblia já traz isso também. Ou seja, a cada dia deixa a sua própria angústia. Você não vai fazer diferença nenhuma você estar angustiado com o dia de amanhã. A vida vai ficar pior, vai ficar mais amarga, vai comprometer o seu sono, vai comprometer a tua paz interior, vai fragilizar o teu sistema imune. É possível que você tenha muito mais probabilidade de adoecer com tanta angústia, com tanta ansiedade, com tanta depressão, com tanto medo. Isso aí são exatamente as ataduras do ego. Então a grande questão da doença é que nós vamos nos distanciando da sabedoria e vamos buscar ajuda onde não tem uma pessoa que não entende de saúde, um remédio que é totalmente contraditório com a criação, que é uma coisa química, entendeu? Então quanto mais você está em busca dessa... Você está se tratando com remédio que você tem medo, entendeu? Você está distanciando-se do criador, dessa inteligência. E aí